Mas afinal, teacher, o que significa o verbo to lie? Mentir ou deitar? As duas coisas. Depende do famoso contexto. Fica comigo que eu já te explico no Teacher Responde de hoje. A pergunta de hoje é do Carlos e ele me pediu Faz um post explicando o verbo to lie que significa tanto deitar como mentir? O verbo chato, viu? Pois é, Carlos. Esse verbinho costuma confundir muito aluno por aí. Na realidade, existem dois verbos to lie. É verdade. Com o sentido de mentir, to lie é um verbo regular. Ou seja, é só acrescentar o ed no passado e no participio passado. Lie no presente, lied no passado e também no participio passado. Por favor, não minta pra mim. Por favor, não minta pra mim. Don't lie to me. She lied about her documents. Ela mentiu sobre seus documentos. She lied about her documents. Mas com o sentido de deitar, to lie é um verbo irregular. To lie no sentido de deitar fica lay no passado e lane no participio passado. Lie, lay, lane. Nesse sentido de deitar, é muito comum ouvir com a preposição down. Lie down. Lie down and try to get some sleep. Deite-se, tente dormir um pouco. Lie down and try to get some sleep. I'm going to help you. Lie down. I'm going to help you. Lie down. She wants to lie in the sun. Ela quer deitar ao sol. She wants to lie in the sun. I'm just gonna lie on the floor now. I'm just gonna lie on the floor now. E aí, ficou clara essa diferença entre os dois sentidos de lie? Como eu disse, pelo contexto, é possível saber qual verbo usar corretamente. Se é o to lie de deitar ou o to lie de mentir. Deixe nos comentários se você quer mais vídeos sobre essas curiosidades do inglês. E se tem palavras com diferentes significados que te confundem bastante. See ya!